Será o fim da linha para De Jong? Pois é, o Barcelona tomou uma decisão sobre De Jong. O Barça disse ao meio holandês que ele precisa sair, já que o clube tem que se adequar ao fair play financeiro. Vale lembrar que já há um acordo de 70 milhões de euros entre Barça e Manchester United pelo jogador. Apesar disso, a decisão ainda está nas mãos de De Jong. Já o Arsenal quer tirar mais gente do Manchester City. Depois de contratar Gabriel Jesus, os Gunners estão interessados no versátil lateral esquerdo Zinchenko. Com apenas 28 jogos na última temporada, o City estaria disposto a ouvir propostas pelo jogador. Depois do episódio lamentável na Vila Belmiro, o goleiro Cássio se manifestou. Cássio, que foi agredido por um torcedor santista, disse, abre aspas, Atitudes precisam ser tomadas antes que aconteça alguma tragédia. Fecha aspas. O camisa 12 do Corinthians também agradeceu aos jogadores do Santos que o ajudaram na situação. Bom que realmente todas as medidas sejam tomadas. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br